Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caraca, era isso que vocês falaram e eu não tinha entendido, vocês falaram que quando ele vem pro portal, eu meto porrada nele com espada, nossa galera, sério, muito obrigado, eu nem tinha entendido o que vocês tinham falado, eu falei, como assim? Aí eles falaram, Padinha, quando ele tá no portal, mete a porrada nele com a espada e pá, obrigado galera, sério, muito, ai caramba, eu tô me... tuxou... Tush, tuxa, tuxei, tuxo, tuxa, tuxa, tuxa... E lá vem ele, toma... Corre! Isso! Isso, Enderman! Ajuda-me! Teleporta! Ó, ele vai lá pro meio. Eu acho. Ih, eu acho que eu não deixei ele pro meio, não. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar ele pro meio e eu meto a espada nele. Porque eu não consigo ver a vida. Mas aqui o negócio tá bom, hein? Ó, ele vai pra lá. Vamos ver se ele vai. Eu acho que ele não vai, não, hein? Tô meio... Ó, ó! Ah! The Dragon! Tomei esse dano! Vamos ver se ele vai agora, galera. Vou ver. Foi! Foi! Não foi, não! Ele veio! Toma! Meu Deus! Eu não consigo ver a vida dele. Vamos esperar ele ficar lá no meio, que ele vai pra lá. Caraca! Tá morrendo, galera! Agora que eu tô vendo a vida! Boa! Para de tacar... Ai, ele tacou a bola. Eu nem vi, mano. Sai! Ai, meu Deus! Não vou comer maçã, não, galera. Vou guardar a maçã pro Interboss. Porque eu tô me sentindo forte com essa armadura. Ó, ele foi pra lá. Boa! Pega a maçã... Oh, pega a maçã. Pega a espada. Não vai pra... Pra aqui. Vai! Deixa a espada carregar. Vai! É agora, galera! É agora! Uh! 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 Meu Deus! Ai, sai, sai! Eu quero ver a transformação. Caraca, galera! Olha que épico! Ai, meu Deus! Tem um bicho me matando aqui! Ah! Socorro! Ok! Sabe o que é mais chato disso? É eu ter morrido e ter que voltar lá na nossa casa. Por quê? Chega aqui é um sacrifício. Mas, já que a gente não pôde ver o zeramento, né? E ficou aqui o bafo do Eddie Dragon. Ali está o ovo dele. O que é aquilo ali, galera? Digam-me nos comentários. Eu preciso saber. O que é aquilo ali, pessoal? Eu vi isso em um vídeo de alguém, mas eu não sei o que é. Eu sei que se a gente jogar o Eddie Pearl lá... Será que a gente vai parar em algum lugar? Eu tenho algumas o Eddie Pearl aqui. A gente pode tentar, galera. Mas, antes, pessoal. Eu não sei se vocês repararam. Eu peguei aqui um pistão e um bagulho aqui. Pra gente tentar pegar o ovo do Eddie Dragon. E eu não sei se funciona. Isso foi um amigo que me falou. Ah, pega o pistão e uma tocha e faz o ovo teletransportar. E eu vou morrer. Ai, experiência! Que delícia! Eu nem pude ver o Eddie Dragon falecendo, galera. Que absurdo. Pois é. Ai, 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 ai. Tô com fome de novo, cara. Eu só vivo com fome nessa vida. Só vivo com fome. Brincadeira, galera. Não é sempre que eu fico com fome, não. Ih, o bafo sumiu. Mas a gente tem 12 porções de bafo do dragão. Tá. Vamos torcer pra ele não ir muito longe. Pum! Pra onde foi? Ah, beleza, galera. Agora a gente pega o postão. O postão, ok. O pistão vira pra cá. E... Tadam! Ah, galera. Amizades aqui. As pessoas sabem do que falam, né? Eu vou levar isso aqui. Porque a gente tá numa série, né? Que a gente pode... É... Vocês sabem. É economizar tudo. E beleza, galera. Vocês sabem que se a gente pular aqui. A gente vai zerar o jogo, né? Vai passar os créditos. Eu tô encucada com aquele portal que eu vi, galera. Eu tô muito encucada com aquele portal. O que será que ele é, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui todas as minhas madeiras. Eu vou fazer uma escada. Porque eu sou péssima de mira com Ender Pearl. E eu não vou conseguir acertar naquele bagulho ali. Mas eu tenho quase certeza que esse portal... Ele é alguma coisa, galera. Olha que estranho. Muito bizarro, né? Tá. Eu vou ver aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou fazer uma escada pra lá, velho? Porque eu sou horrível, galera. E beleza. Será que se eu jogar Ender Pearl ali dentro, a gente vai parar em um lugar obscuro do além? Olha que engraçado, meu. É muito estranho. Ai, que bizarro. Mas beleza. Vamos lá. Eu não sei se eu dou conta ou não. Tá. Nossa, galera. É isso mesmo, cara. Que legal, velho. Meu Deus do céu. Muito épico, Deide. Tá épico, cara. E ele tem um... Olha que legal. Ele... Ele... Ué? Tinha um bagulho aqui. Não tem mais? Ok. Pessoal, eu vou dar aqui F3. Vou salvar as coordenadas, senão a gente vai se perder. Vou dar aqui um print. Dei print? Dei print. Beleza. É... Só pra não se perder. E caraca, galera. Que épico. Eu sei que isso daqui... Essas frutas aqui... É... Se a gente comer, a gente teletransporta para o chão. Caraca, tem muita coisa aqui, pessoal. E... Será que a gente deu sorte de sair perto do navio fantasma? Dizem que é meio raro ele, né? Tem um castelo também, com aqueles novos monstros. Caraca, galera. É a primeira vez. Eu nunca vim aqui na minha vida. Vocês não têm ideia. A primeira vez que eu vim aqui, eu não vim nem pra testar. Mas... Olha só que épico. Será que é naquela ilha? Eu acho que eu tenho o Optifine. Deixa eu ver. Como é que vê? Ah... Eu tenho o Optifine. Beleza. Eu só queria saber, galera. Eu acho que é nessas ilhas que tem as coisas novas, né? Deixa eu evitar de olhar para os Endermans. Vamos olhar para o chão. Que a gente pode ir lá por eles. Ok. Muita gente estava pedindo para eu usar a cabeça de abóbora, galera. Porém, ele tira totalmente a minha visão. Então, eu ia morrer mais do que sem. Então, eu prefiro não arriscar. Eu vou aproveitar que essa ilha aqui está mais perto que a outra. Que eu acho que eu vou nela, cara. Eu tenho um amor de medo. Mas, a gente morre e volta para casa. Então, whatever, né, galera? Eu morro de medo de fazer ponte. Mas, se a gente morrer, a gente volta para casa. Então, não tem problema. Caraca, galera. Eu pensava que a gente ia ter que fazer uma mega ponte para poder chegar aqui e tal. Não. Apareceu um negócio que a gente joga The Pearl lá e está a transporta. O que é melhor do que isso, galera? Agora, a gente só precisa de bastante The Pearl. Porque, senão, o negócio vai ser feio para nós. Beleza. Chegamos aqui. O que será que tem aqui? Caraca, galera. Que épico. Nós vamos terminar a série com chave de ouro. E, calma, eu não vou terminar a série agora, pessoal. Calma, eu só estou dizendo que era isso que eu queria para um suposto final da série. Mas, eu ainda quero matar o inter-boss que eu nunca matei, nem mesmo em off, nem mesmo no criativo. E, eu também quero... E, eu também quero, galera, enfrentar o guardia. Não sei se eu vou enfrentar o guardia. Vai depender de vocês. O feedback da série está meio fraco. E, eu acho que, para enfrentar o guardia, tem que realmente valer a pena. Então, só se vocês quiserem mesmo. E, galera, eu acho que a gente não deu muita sorte, não, pessoal. Porque, assim, a gente não encontrou nada aqui. Ou será que tem que eu dar bastante, galera? Eu acho que tem que eu dar bastante, sinceramente. Para a gente achar alguma coisa aqui. É, ué. E, galera, não é tão simples assim, não, quanto eu pensei. Mas, olha que épico essas ilhas, cara. Não dá para ver muita coisa lá longe. Vou tentar chegar o mais perto possível. Mesmo que a gente encontrar, eu não vou entrar agora, tá, pessoal? Porque, sei lá, a gente pode usar num próximo vídeo. Esse vídeo vai ser mais curtinho, porque eu queria matar o Ed Dragon. Vocês falaram, mate o Ed Dragon. Pegue o bafo dele. E só. Depois explora o The End, né? Agora, eu estou encucada com uma coisa. Como voltar para casa? Aquilo ali deve ser uma ilha, né? Pensei que era um navio fantasma. Como será, galera, que volta para casa? Só pisar lá no portal do fim? E aí volta para casa? Eu acho que eu vou naquela ilha ali, galera. Vamos lá naquela ilha. Eu acho que eu não tenho madeira para chegar. Não sei, eu acho que tenho sim. Vamos. Só bora. Nossa, tem coisa para baixo, coisa para cima. E paz, sei lá. Ei, quem mandou ir para o lado? Eu não pedi para ir para o lado. Pedi? Ok. Vamos. Acho que dá para chegar sim, galera. Eu gastei muita madeira lá para pegar o... Para destruir os cristais do... Do Ed Dragon. Mas depois a gente volta em casa e pega mais. Se tiver que explorar. Mas se vocês souberem de um meio fácil para conseguir, só dizer para mim, beleza? Eu não quero me perder aqui, galera. Porque se eu me perder aqui, a única opção que eu tenho é me matar. E aí, essa opção é meio complicado. Eu estou achando que é naquela ilha lá daquele começo que eu deixei para lá, hein, galera. Porque se for nela... Meu Deus. Eu estou achando que é bem nela. Porque a gente andou para caramba, cara. E não achamos nada. Só umas ilhas flutuantes. Caraca, olha essas ilhas, velho. Que épico. Não dá para ver nada aqui. É, não dá. Bom, eu vou voltar lá no começo para ver se a gente acha alguma coisa. Eu acho que a gente não vai encontrar nada. Deixa eu comer. Quer ver? Se eu comer isso aqui, eu espero que eu não morra. A gente teletransporta para outro lugar. Vamos ali naquela ali, galera. Será que se eu comer isso aqui, eu consigo chegar aí nas outras ilhas sem precisar fazer ponte? Vamos ver. Ah, não. Aqui tem conexão. Boa. Vamos lá. Enderman amigo. Enderman amigo. Enderman amigo. Best friend. Vamos comer a frutinha para ver onde a gente vai parar. Ah. Não acontece muita coisa, não. É, galera. Vocês vão ter que me ajudar porque, sinceramente, eu não encontrei nada aqui. A não ser que eu encontre em off, marque as coordenadas e mostre para vocês, né? Eu acho que fica mais dinâmico o vídeo assim. Mas eu estou achando que eu vou ficando por aqui, pessoal. Agora que a gente está no The End, a gente pode pegar bastante Ender Pearls. Para a gente poder trabalhar bem aqui. Eu acho que eu não consigo chegar ali não, hein, galera. Deixa eu ver. Eu vou olhar para lá. Não, não. Não consegue, não. Mas, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Deixe um like. Lembrando, galera. O apoio de vocês faz com que eu continue a série. Se não tem apoio, eu acho que não vale a pena continuar. Então, continuem deixando apoio, pessoal. Vocês, às vezes, apoiam o vídeo e os outros não. Foi meio complicado para mim chegar até aqui. Confesso para vocês que várias vezes eu quis assistir da série. Mas, graças a vocês, eu estou aqui. E foi até uma das metas concluídas. A gente matou o Ender Dragon. E vamos tentar explorar e encontrar o navio fantasma. Não sei. Então, se vocês gostaram mesmo, deixem um like. Deixem também um comentário. Deixem algumas sugestões. E o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo. É sim. Nós vamos matar o Wither Boss. Então, fiquem atentos à série. Que logo, logo isso vai acontecer. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau.